Galera, depois de 11 capítulos, solando geral, sem parar, finalmente as costas do Boruto tocaram o chão. Finalmente, aconteceu. Mas não antes dele mostrar o poder avassalador, que deixou claro que tudo que a gente viu até agora dele foi só ele pegando leve com a galera, olha isso. Teve também a Sarada mitando, Konohama... Sarada foi demais. ...sendo útil, finalmente. Né? Paki roubando o kill. Além de uma nova revelação, que pode ser a chave pra tirar o Sashi de dentro daquela arma. Ele é a estrangeira... É, terá aqui... Lá a espada aqui, hein? Já se inscreve, deixa o like e comenta se você gosta dos meus reacts de Boruto. Esse mangá tem que ser semanal, gente. Eu nunca vou aceitar que esse mangá é mensal. Sério, é muito triste. Sabe o que isso significa? Que esse mangá já completou um ano, cara. Um ano, 12 capítulos. Um aninho. Passou voando, não passou? Eu lembro que como se fosse ontem, o pessoal surtando por causa do visual da Sarada. Teve gente hypando lá a entrada triunfal do Boruto no primeiro capítulo. Essa época foi louca. ...que a gente tá nas mesmas 24 horas. Caraca, sempre que ele fala isso, que eu lembro. Eu fico chocada, meu. Um dia, 12 capítulos, um ano. E o próximo capítulo provavelmente ainda vai ser nesse mesmo dia, né, gente? Temos muito o que esperar desse longo dia de Naruto. Naruto. Bom, esse capítulo rolou praticamente num lugar só e focado numa luta só. Então não tem como nem eu separar em tópicos como eu geralmente faço. Inclusive um ponto bem positivo foi isso, né? O capítulo teve bastante porrada. Mas entregou bastante informação. Porradeiro. Pra um mangá mensal, pô, ficar só na porrada e não avançar na história com informações novas não é muito interessante. Ah, mas a gente gosta do negócio da porrada, né? É muito massa. Mas nesse capítulo eu achei que o Kishimoto soube dosar isso muito bem. Apesar da luta ter sido lá grandes coisas, ela serviu pra gente ver um pouquinho do real poder do Boruto. E também do poder do Juro. A luta serviu pra isso. No capítulo passado a gente viu o Boruto, pô, fazendo um salvamento duplo casca grossa. Ele resgatou lá a Rimawari, lá da caixa do prédio. E se teleportou pra salvar a Sarada do Hidai. Tudo bem que ninguém queria que a Sarada fosse salva. A gente queria ver ela usando o Mangikyo e esfolando ele na porrada, né? Ainda não rolou. Vamos lá. Foi muito rápido. Muito casca grossa mesmo, né? E aí no começo desse a gente tem o Boruto posando todo badass. Cara a cara com o Sasuke da Shopee. Pô, é incrível como o Boruto não tem um quadro em que ele não aparece estiloso. Porque o Boruto tá muito... É muito mítio. O Boruto tá demais. Eu sei que eu tô falando isso direto, mas o Boruto não tá demais, ele tá voando. Voando literalmente, né? Ele voa também. Voa ou ele não tá voando? Eu vi que voa. Agora eu esqueci. Esqueci. Como é que esse Boruto voa aqui? Eu esqueci. Só que o garoto mal colocou a Rimawari no chão e o Hidai já foi atacando, né? Nem esperou. Só que o Boruto conseguiu empurrar o safado pra longe com a técnica de estilo vento. Eu acho muito irado, né? Quando o personagem quer pelão, usa técnicas básicas e consegue causar danos assim, porra. Inimigos fortes. As técnicas a gente tá acostumado a ver. A gente, pô, nunca vai usar uma técnica dessa que o inimigo forte usa e, pô, espalha o inimigo pra longe. E vem muito do negócio de jutsu que a gente gosta de ver também, né? Os sinais de mão. Muito presente em Boruto. Tem gente que fala que no Next Generation não tinha tanto sinais de mão, né? Mas eu tô reassistindo agora na Netflix que tá dublado em português, né? A segunda parte ali do anime. E tem muito sinal de mão. A Sarada faz sinal de mão pra caramba por conta do jutsu de fogo. Na prova Chunin também a gente vê o pessoal usando bastante, né? Então eu acho que Boruto, Next Generation, tem muito sinal de mão. E Boruto, tipo, o Vortex tá dando sequência e ainda mais intenso. Porque também tem mais batalhas, né? É um anime, um mangá que tá mais intenso em questão de luta, de batalha. Ele tá mais avançado. Então acho que por isso que a galera tá começando a reconhecer mais essa parte dos jutsus, né? Fazer os sinais de mão. Do que reconhecer em Boruto por não ter tanto quanto tá tendo agora em um único dia de Boruto ter bebido. E ver ele usando isso contra o oponente do nível do Hidari e dando certo. Pô, é maneiro demais. A gente vê tanto Boruto salvando todo mundo o tempo inteiro. Porque a gente até esquece que na mente geral, ele é o inimigo número um de Konoha. Geral menos Sumirei e Sarada. E a Rima. A Rima. Eu não sei até que ponto que a Rima também não reconhece que o Boruto é o irmão dela. Porque querendo ou não, ela amava muito o Kawaki já antes de tudo acontecer, hein? Por isso que eu acho que ela vai seguir o Boruto também. Porque ela sente que algo tem errado e ela ama os dois irmãos demais. Não sei se ela ama mais o Boruto. Eu acredito que sim. O Boruto antes, né? Da troca e tudo mais. O Boruto, o Boruto. Mas eu acho que sim, né? Por ser realmente o irmão que tem um laço com ela há muitos anos. Ele é um irmão muito querido. E o Kawaki é mais fechadão, mas ela gosta muito dele. Como é que pode, né? Inimigo número um de Konoha salvando o Geral. Então quando o Konohamaru começa a meter o louco pra cima do Boruto, serve pra gente lembrar que... Ai, me deu uma raiva. Ai, sem paciência, gente. Meu filho, tu não levanta nem o peso de 200 quilos. Ai, tu vai querer peitar o Boruto. Fala que o Boruto tá enchendo a paciência, meu filho. Vai tu! Resolve tu lá. Ataca teu Rasengan de dois centímetros na cabeça do Hidari. Ah, pelo, hein? Não importa o que o Boruto faça. Ele ainda é visto como o cara que matou o Hokage, a esposa do Hokage. Só que é legal demais ver o Boruto botando bronca, né? Dando ordens pro Konohamaru. Dando ordens pro Konohamaru, que é sensei dele. Foi massa, botou no lugar dele. Galera, alguém me diz, por que o Hidari ainda não matou o Nishi? Pra você que não sabe, Nishi é esse figurante aí que foi inútil o capítulo inteiro. Inútil a obra inteira, né? Porque lá, quando o Kawaki fugiu também, que ele tava responsável por ficar de olho no Boruto e no Kawaki, ele simplesmente não viu nada acontecer. Então ele é inútil a obra inteira. Se você não lembra, esse aí é o cara que achou que o Vazai Mori era uma arma suspeita pelo desaparecimento do Naruto. Esse é o personagem mais burro da história de Naruto. Todas as fases de Naruto. Outra coisa legal de ver também foi o Timamp da Sarada com o Boruto. Maneiro pra caramba. Mas a conexão dos dois continua forte demais. Igual o Naruto e Sasuke, né? Eles podem se juntar que vai. E a Sakura também. Juntos três, nossa, é muito sincronil. Os caras são massa demais. Eles trocam meia dúzia de palavras, pô, já conseguem seguir um plano de ataque. Isso é legal. Isso é um time maneiro. E aqui serve também pra gente ver como que a coisa mudou no timeskip. Antes, quem fazia os planos, era a Sarada ou, é claro, o Konohamaru, que liderava o time. É, a Sarada fazia muito plano, né? O Konohamaru teve muita missão, até que eles fizeram sem o Konohamaru, né? Que a maioria deles fazia escondido, fugiam da vida. Mas o Boruto e o Mitsuki sempre foram bem inteligentes. O Boruto, ele também colocava os planos em ação. Então não bota que é só a Sarada, não. Acho que os três têm o mérito. O Boruto é um pouco menos do que a Sarada, mas também muito plano saiu da cabecinha dele. Mas agora é o Boruto quem dá as ordens. Ele sempre foi inteligente, mas agora ele tá muito frio, muito calculista. Um dos motivos pra isso é o fato de que o Boruto tenha um conhecimento sobre esses bichos. Inclusive, isso vai ficar uma coisa central no capítulo já, já. Mas eu acho legal ver o Boruto dando ordens pra Sarada e pro Konohamaru. Tá se vendo obrigado a cooperar com o Boruto, apesar de achar que ele é um vilão. Pra fazer o quê? Tem que cooperar com ele. Bom, galera, o grande problema do Hidari é que caso ele seja ferido, ele pula numa das faixas de gás e se regenera. Nesse capítulo a gente viu como que essa regeneração funciona. Ele meio que volta pro QG da Shinjush, onde tem aquele cubo gigante lá, aquela árvore, e meio que usa a árvore pra... Que era o que a gente já tinha imaginado e comentado aqui no canal também, né? Que provavelmente ele voltava pra árvore, sugava a energiazinha ali, que tem da Ju, e se regenera voltando pra batalha. Inclusive, isso levantou alguns questionamentos pra mim. Onde é que fica esse lugar? Primeiro, eu achei que fosse lá na dimensão que o Cold deixava o Jube preso, até dividir ele, e que essa árvore fosse o corpo original do Descalde. Mas, na real, essa dimensão não tinha esse cubo e não parece que sobrou nada do Jube. Muito menos uma árvore gigante. E esse cubo aí, o que que é? Ele só apareceu do nada junto com o Shinjush? É, então, é desse lugar que eu tô falando. Eu também achava que era naquele mesmo lugar que o Cold estava, mas agora que ele falou, realmente pode ser um lugar diferente. De qualquer forma, o Boruto chegou e lá, então provavelmente ele sabe onde é que é, né? Ele conseguiu se teleportar através do sapinho, né? Dos amuletos dele. Então, logo a gente vai descobrir. Agora a gente não teve nada, a gente não sabe nada, nenhum sinal do que ele é. A gente só viu que os Shinjush usam ele pra se mover entre as faixas de garra. Será que ali é tipo uma camuizom desse poder das faixas? Será que é isso? Com certeza. E esse poder das faixas foi dando do Cold através do DNA do Shibai. Será que essa dimensão tem algum sinal dele? Talvez os raios mortais dele estejam aí? Se esse é o QG do Shinjush, cadê a Matsuri, o clone do Bug? Os dois tinham ficado lá, enquanto o Júlio e o Hidari emitiam terror. Será que os dois ficaram impacientes e já estão agindo? Será que a Matsuri foi ajudar o clone do Bug a devorar o alvo dele, que é a Ada? Nossa, aí esse longo dia realmente vai ser mais um ano desse episódio. Daqui três anos ainda tá no mesmo dia. Mas essa teoria é interessante do Bug ter ido atrás da Ada, né? E a Matsuri foi atrás também. Teoricamente ainda não apareceu a Ada tendo nenhuma visão do que tá acontecendo agora. Não mostrou e geralmente fica alternando, né? A visão dela. Agora, se ela não foi mostrada ainda, pode ser que ela esteja realmente ocupada. É uma boa teoria. Enquanto a gente tá de olho só no Júlio e no Hidari, já pensou? É como eu tava dizendo, o problema do Hidari é que ele vai pra faixa e se regenera. Então eles tinham que dar um jeito de acabar com o safado no hit só pra não dar tempo dele pular na faixa e se regenerar. É o que eles têm que fazer. Esse é uma estratégia boa, né? E a gente pode até dizer que a Sarda mitou usando o Shidori e o Nagashi no Hidari e que o Konohamaru mandou bem, protegendo os dois. Mas quem solou nessa batalha não tem jeito! Foi ele, Boruto Tsutsuki. A gente viu mais uma vez o Rasenga, o Zuhiki e a Sarda. Olha lá, ó. Boruto lançou um fux. Esquece. Ele veio com informações novas sobre esse Jutsu. O ponto fraco dele é que o Boruto precisa ficar com os dois pés no chão pra carregar o Zuhiki. Porque ele precisa absorver a energia da Terra, né? No caso, a rotação e a translação do planeta. Ok, mas e qual é o ponto forte do Jutsu do Boruto? Desse Jutsu? Ele é ilimitado. Só isso. A potência dele vai variar de acordo com o tempo que ele fica carregando o Jutsu. Absorbendo. Isso é um poder absurdo, galera. Porque ele realmente usa o poder da rotação da Terra no Rasenga. Absurdo ao ponto de que quando ele atinge o Hidari, o cara é quase que completamente estraçalhado. Com o Hit, o Boruto evaporou mais da metade do corpo do Hidari. E olha que ele mesmo falou que não tinha carregado por tempo bastante. Então isso me faz pensar. Caraca, o Boruto tava só brincando com o Cold, né? Cada dia que passa, o Cold é mais humilhado. Ele não precisa nem aparecer no capítulo 3. Coitado. O Cold tinha se humilhado. Agora a gente percebe que ele foi mais humilhado do que a gente imaginou. Mas o Cold vai ter glow up. Eu tenho certeza. Porque não é possível que criaram um personagem, hyparam ele até o máximo pra falar que ele era o vilão, o vilão, o vilão, o cara mais forte que o Jigen. E ele só apanha. Não é possível. Eu duvido que o Cold vai manter esse nível de poder. Ele ainda vai aparecer e vai aparecer muito forte. Agora se ele vai aparecer aliado do Boruto ou contra o Boruto de cara, isso é o que a gente vai ter que descobrir também. Mas se o Boruto quisesse, ele poderia ter estraçalhado o Cold completamente, evaporado. Da mesma forma que ele fez com o Hidari. O Cold não é ameaça alguma pro Boruto. Vamos esquecer isso. Só como o Boruto não carregou o Zorrico por tempo suficiente, um pedaço do Hidari sobrou e ele tava prestes a pular nas faixas de garra pra se regenerar de novo. Só que chegou ele. O segundo mais humilhado, logo atrás do Cold. Ah lá. Cauá, que isso aí. Lá vem. Ó, papa kill da existência. Ele encolheu... O desquerido da temporada. Com as faixas de garra impedindo lá que o Hidari fugisse. Mandou bem. E aí com o Hidari caindo, que nem bosta no chão, sem poder pular numa faixa de garra lá, o Kawaki finalizou ele. E eu acho incrível como o Kawaki faz toda uma pose, né? Daquela frase de efeito. Sendo que quem fez todo o trabalho foi o Boruto. O Kawaki é o negócio que gosta da lacração. Ele gosta de aparecer, de tá lá com a carona dele, que ele fica assim, ó. Ele te tira pra pouca bosta. Ele é sempre e se acha superior a qualquer pessoa. Tudo bem que o Boruto também tá com esse rolê inicial dessa superioridade agora, nesses últimos capítulos. Mas o Boruto pelo menos tá mostrando que ele realmente pode ter, né? Ele realmente tá superior a galera. O Kawaki aí tem que descer um pouquinho do cavalinho ali. Só que uma coisa interessante aconteceu. Com o corpo do Hidari completamente destruído, apareceu uma coisa. Um negócio que parecia uma fruta. Isso foi da hora. Isso parece... Isso aqui parece o negócio de tirar caca do Naira de Naira. Sabe o que você aperta? Assim, tá aí na tela pra você ver. Isso aí, eu achei a cara disso. Na hora que eu vi, eu falei, uai, vai tirar a meleca de quem? Rimawari já não é uma bebezinha. Aí apareceu esse negócio de tirar a meleca que todo mundo quis pegar. Parecia que era mega forte. Eu falei, você só vai limpar a meleca. Não faz nada demais. E de acordo com o Kashinkoji, essa pode ser a chave pra libertar o Sashik foi transformado em árvore. E uma coisa curiosa é o que o Kashinkoji fala. Não tem erro. É a mesma que eu vi. Então ele já teve contato com outra das Shinjus antes? Existem outras Shinjus além das que a gente conhece? Será que o Orochimaru virou árvore? Não. Tá doido? O Orochimaru vira árvore? Não. Não, 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 não. Não tampo, não tampo. O Orochimaru tem que aparecer vivo ajudando o Boruto. É isso que eu quero ver do Orochimaru. Eu quero ver o Orochi cientista malucão. Ai, mas ele é muito forte. Ele podia estar ajudando também. Ué, Kakashi também é. Kakashi tá lá tirando férias. O Boruto e o Koji parecem estar se abrigando nos esconderes do Orochimaru. Mas o próprio Orochimaru não aparece. Será que o tio das copras foi mordido por um garra sujo? E tem uma, sei lá, uma Shinjua? Ou ao menos tinha? Sei não, né? O Koji parece saber das informações demais. E como essas informações estão chegando no Boruto, a galera tá ficando meio assustada com o tanto que ele sabe. Inclusive o Kawaki que foi tirar satisfação com ele. Só que o Boruto foi curto e grosso. Isso aqui é pra eu salvar meu mestre. Agora sai da minha frente, senão eu vou cortar teu braço. Eu odeio essa resposta do Boruto, porque desde o começo, né? Quando o Boruto e o Kawaki se encontram, o Kawaki, pô, é um babacão. Fala que vai matar o Boruto. O Boruto sempre tentou relevar, né? Relevar o Kawaki. Até sugeriu que eles lutassem juntos. Mas, pô, a paciência tem limite. Não dá. Tem limite. Porque o Boruto já falou que aquela hora que ele tava sentadinho no banco com a Sumire e com a Sara, o Kawaki ia ter que levar umas porradas mesmo. E ele ia trazer ele de volta pra realidade. Então ele já aceitou que o Kawaki é imbecil. E que ele tá com a cabeça em outro lugar. E que ele vai precisar apanhar pra reestabelecer. O que a gente não sabe é se vai dar certo, né? Engraçado que o Boruto deu essa tirada justamente no único capítulo que o Kawaki não ameaçou matar ele. Pois é. Eu tô adorando ver o Boruto todo beresse também, né? Que pena que ele morreu, cara. Tá, ok. Ele não morreu. Mas o menino tomou um tiro de bijudama bem no peito. O Juro que não tinha saído do lugar desde que resgatou a rimora e lançou uma bijudama que atingiu o Boruto dentro da vila. Isso aí foi... Você não tá entendendo. O Juro tava fora da vila. A muitos quilômetros de distância. O Boruto tava no meio da vila. E ele deu um tiro que acertou o Boruto em cheio. Só errou o ponto vital por centímetros, né? Se ele consegue atingir o Boruto a essa distância, ele consegue matar geral sem problema nenhum. Ainda não tá claro se no X1 direto o Boruto... Não, e olha lá. Detalhe. Mostrou aqui, ó. Um olho só. É por isso que ele errou. Porque se estivesse com os dois olhos abertos, como se ele não quisesse pagar de bonitão, tinha acertado. Graças a Deus que ele fechou o olho e foi só com um. A essa distância, ele consegue matar geral sem problema nenhum. Ainda não tá claro se no X1 direto o Boruto teria ou não teria chance contra ele. O Hidari até que foi fácil pra ele. Acho que ainda não. Mas aqui, nesse momento, o Jura tacou a distância e com o Boruto distraído. Será que ele se garante no X1 franco com o Boruto? Bom, ele vai precisar se garantir. Porque vendo que o Boruto tem muito mais informações do que ele imaginava, ele decidiu que deveria eliminar o Otsutsuki e o Boruto. Além disso, ele recuperou a tal alma espinhosa que saiu do Hidari. Possivelmente, ele vai conseguir restaurar o Hidari usando isso. Porque eu não acho que a participação do Hidari vai acabar sem ele ter um X1 digno com a saga. Sim, não faz sentido. Não depende agora do que o Jura vai fazer. Será que agora que o Hidari foi de arrasta pra cima? Na real, eu tava achando que ele ia comer esse negócio e absorver o poder do Hidari. Mas, agora que o Pedro falou, realmente, faz sentido o Hidari ser revivido. E ter essa luta com a Sarada. Ele vai bater em retirada pra regenerar ele? Ou então, será que ele vai aproveitar que o Boruto tá no chão pra finalizar o serviço? E quais informações são essas que o Boruto e o Kashinkoujo têm? Como é que eles sabem de tudo isso? E o que é essa alma espinhosa? São muitos perguntas que esse capítulo levantou. Eu acredito que ele vai embora. Porque seria muito legal ter a batalha, mas acho que já teve muita batalha. E o Boruto tá trazendo muita informação. Porque o Boruto tá machucado e tá reunido ali com a Sarada, com a Sumire, com o Nohamaru. O próprio Kawaki quer ouvir o que o Boruto tem pra falar, aparentemente. Então, eu acho que vai ter que ter uma pausa pro Boruto trazer mais explicações. Então, eu acredito que deve ter um próximo capítulo um pouco mais lento com essa teoria. Essa parte da gente entendendo que tá rolando. Ainda tem o Shikamaru que também sumiu. Já faz alguns capítulos que não apareceu mais. E também, com certeza, vai querer falar com o Boruto. Então, eu acho que vai ter uma reviravoltinha, assim, de eles quererem ouvir sobre o Boruto. Quantas pro capítulo, galera? Eu achei esse capítulo bem bom. Daria um 8 pra ele. Ah, eu dou 9,5. Foi muito massa. Foi muita ação. Teve muito personagem muito massa aparecendo de uma vez também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do react. Já se inscreve, deixa o like e comenta aqui qual foi a sua parte favorita do capítulo. E tchau!